Não se vale a luz! Um! 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 Deus te quer! 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 Então, nós acabamos a preparado! São as lentas com alhar, prunos e com noix. Você pode colocar as lentas com pequenas noixas. se você quiser. A ideia é de tudo colocar no fundo, na uma marmite, você colocou tudo com o sanduí, ao início, você faz bem revenir, também faz bem revenir os ovos com o lard. Uma vez que isso começa a bem a prender, você coloca as lentas, você coloca, e, vamos dizer, em 2 tiais da cuição, você coloca as prunas, com as noix, você faz um bom primeiro, um pouco de sel, de poivre, você enleve-se do fogo, você espera que isso retombe, e você remetez no fogo. É um pouco o princípio de poteu feux, onde você precisa fazer o fogo de fogo para que isso seja melhor, para que isso seja melhor, Então, aqui, temos feito a feira três vezes, é excessivamente bom, você pode ir à rigorosão. E eu estou fazendo as galetas. Então, aqui, vamos fazer as noix para os garçons, as noisetas. Quê que você faz aqui? Não, não é, estamos fazendo as noix para fazer um pouco de mão na cozinha. Chêvres, chêvres, e também, e também, já havia um pouco de boas, a essa período. Isso é para a versão sucrada, e isso é para a versão salada. E uma vez que isso será feito, é por isso, já fiz muitas boas, muitas boas, para fazer as brazes, e depois, vamos citará-las na cozinha. Você tinha do gás, na época? Claro, mas, mas, não era só consumir. Estimulado. Não. Estimulado. Então, isso é de pátal, o que a gente tem dentro? A farinha, a pátal e a pátal, a pátal e a água, tem que ser dentro. Tchau, tchau 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 Contra tudo o custo de tranche, mas é muito importante contra os custos de estoc que vão percer o cuir. Mas o vantagem é que é que é muito lento e não é caro a fazer. Surtout ao tempo, onde o cuir, a gente encontra um pouco em todo. É algo que a gente pode encontrar muito facilmente. Música Ah, lá, é um fúr à perles de verre. Então, eu estou em ativer um soufflé para aumentar a temperatura do fúr, para tentar fazer o verre bastante quid, para tornar o verre do meu mandir. Para fazer uma pera à lava. Muita, assista. Três, 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 três léger. Mais os movimentos mais os movimentos. Isso me evitera de me prender tudo na tronche. Essa é uma espécie muito longa, muito larga, que todos os guerrinhos não vão portar. Você verá que a maioria dos combateiros vão ser um pouco mais curto. Porque o estilo de combate à esta época, na falange, no coração da mêlée, uma espécie longa vai ser um handicapante. Você vai ter uma espécie curta. Isso é uma espécie para cavalos. Porque, ao contrário, uma espécie longa vai ser um avante. Você vai passar ao galop, você vai fazer tudo o que você pode, tudo o que você pode. E a uma espécie que vai ser um trofé. A cabeça da minha espécie, que vamos fazer um trofé. Vamos lá, depois, mostrar para seus convidados como um trofé. Trofé de guerra. Oder para não? Você vai tirar a academia. Uma espécie de guerra. Ouça, ouça, ouça. As era. Eu acho que baixo... Eu acho poderia ter mais ouça. O que você pode levar o torno de brandon? more so oh O que é isso? O que é isso? Dê water justa dentro! Dê water justa dentro! Me dê meus amigos! م disse o trio do oputado! get her Heil! A 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